No vídeo de hoje eu faço com vocês uma contextualização geral dos mercados trazendo alguns fatores bem importantes que podem ajudar a revelar se o próximo movimento será um movimento de continuação de alta do mercado dos criptoativos ou possivelmente uma retração, uma possível correção após essa alta que vimos aí recentemente. Um dos dados que mostraremos inclusive chegou a sua mínima em 3 anos e que geralmente é um indício forte para uma possível alta. Tudo isso vem logo após a vinheta, fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Já inicio o nosso vídeo de hoje pedindo a você que me assiste para, se possível, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe um comentário aqui no final do vídeo que você achou das informações trazidas que ajuda demais na propagação do nosso conteúdo. Iniciando o nosso vídeo de hoje, temos aí uma semana bem importante com dados de inflação sendo divulgado nessa sexta-feira. O PCE, principal dado de inflação levado em consideração pelo Banco Central Norte-Americano no momento de manutenção das suas políticas monetárias, ou seja, no momento de possíveis novos aumentos de juros que, como já falei com vocês em vídeos anteriores, muito provavelmente veremos um aumento de 25 pontos na reunião do dia 1º de fevereiro. Nesse momento, o Bitcoin é acima dos 23 mil dólares, lutando para se manter nesse patamar de preço. Vimos durante o final de semana chegando aí a 22,600, 22,700. Retomamos o patamar de 23 nessa segunda e terça-feira. SP500, principal índice da Bolsa Norte-Americana, também chegando acima dos 4 mil pontos, que é uma resistência muito importante. Caso, de fato, venha a quebrar esse patamar, poderá ser um impulso aí para o mercado das criptomoedas. Agora, o que falaremos nesse vídeo é um ponto positivo e um ponto negativo. Alguns fatores aí que eu achei bem relevante da gente comentar no conteúdo de hoje. A primeira é essa aqui, um fator positivo. Perspectivas seguem positivas enquanto mineradores de Bitcoin mantêm participações. Depois de um ano de 2022 bem complicado e conturbado, com fevereiro a gente vendo guerra da Rússia, diversos apertos monetários por parte do Banco Central, aumentando e muito a sua taxa básica de juros, o que trouxe um aperto monetário muito forte e, naturalmente, um escoamento de capital para fora de ativos de risco, para fora de mercados de renda variável. Vimos também o colapso de todo o ecossistema de Terra Luna, a quebra de uma das principais corretoras de criptoativos, a FTX, o que trouxe muitas dúvidas e inseguranças ao mercado dos criptoativos e outros diversos fatores, como, por exemplo, as vendas em massa por parte dos mineradores de Bitcoin durante quase todo o ano de 2022, o que, obviamente, trouxe um impulso negativo aos mercados e, por isso, vimos as quedas grandiosas no mercado durante o ano de 2022. Agora, parece que, de fato, o jogo mudou. Os mineradores estão novamente acumulando e não estão vendendo os seus Bitcoins. Vendas de mineradores de Bitcoin em baixa de 3 anos. Os valores de Bitcoin transferidos para carteiras rastreadas de bolsas centrais de mineração, de acordo com dados blockchain, atingiram o nível mais baixo nos últimos 3 anos, o que, geralmente, indica se os mineradores não estão mandando para a exchange e não estão vendendo, significa que eles estão roldando o criptoativo, entendendo que um movimento de continuação de alta poderá acontecer, então não tem sentido vender nos patamares atuais de preço, podendo, então, ganhar em patamares mais altos. Esse costuma ser um dado bem otimista quando a gente tem a dúvida se, de fato, teremos uma continuação de alta ou de baixa no mercado dos criptoativos. Os mineradores costumam ser um indicador forte no momento de tomada de decisão e, nesse momento, esse indicador aponta para uma possível continuação de alta, mas, claro, não baseie todas as suas decisões em um somente indicador. E, entrando agora do outro lado da moeda, nessa próxima quinta-feira, teremos a divulgação do dado referente ao quarto trimestre de 2022 do PIB norte-americano, o produto interno bruto, que, basicamente, foi um dado muito acompanhado durante o ano de 2022. Os dois primeiros divulgados no primeiro quarto e no segundo do ano passado trouxeram um sentimento de uma possível recessão, falavam sobre uma possível recessão técnica, quando a gente via um PIB muito negativo. Essa notícia que eu trouxe para vocês trazem para a gente projeções para esse dado de quinta-feira sólidas, ou seja, uma projeção de crescimento desse último trimestre de 2022. Ainda persistem preocupações com uma possível recessão, mas a perspectiva, de modo geral, é positiva para as expectativas do PIB nos Estados Unidos, com base em um conjunto de projeções compiladas. Agora, basicamente, esse dado sairá na quinta-feira, tem projeções positivas, mas qual seria o outro lado, então, da moeda de que estamos falando? Será que as chances de uma possível recessão foram chutadas para longe? Estamos, de fato, seguros? Bom, é sobre isso que falaremos agora. A estimativa otimista do quarto trimestre vai de conta com outros indicadores que pintam um quadro mais sombrio. Existe um índex bem conhecido nos Estados Unidos chamado LEI, Leading Economic Index, e geralmente ele sai de seis em seis meses e tem o principal objetivo como prever a atividade econômica futura, se de fato teremos uma expansão ou, então, quem sabe, até mesmo uma recessão na situação econômica norte-americana. E aqui na imagem a gente consegue ver de forma bem clara o que esse dado traz para a gente, o Warning Signal, na legenda, que é como se fosse um sinal de alerta que pode ser cruzado ou para cima ou para baixo, e a recessão signal, que é basicamente o sinal de uma possível recessão. Então, basicamente, esse índice cruzou a linha de perigo, a linha de alerta, e nesse momento também fica abaixo de uma possível linha de recessão, entendendo, então, que as projeções, por mais que indiquem um possível quarto trimestre positivo em relação ao PIB, o LEI, que leva uma série de fatores em consideração, mais de dez, inclusive, está trazendo para a gente a informação de que possa haver, nesse momento, uma recessão nos Estados Unidos. E apenas, então, concluindo o nosso raciocínio, contextualizando tudo isso que acabamos de falar, vou ler para vocês, basicamente, a declaração do Senior de Economia da Conference Board, que é, inclusive, os responsáveis pela criação da LEI, que é esse dado que acabamos de comentar, é, ele aí voltou a cair forte em dezembro, sinalizando uma recessão nos Estados Unidos no curto prazo. Houve fraqueza generalizada entre os principais indicadores em dezembro, indicando uma deterioração das condições para os mercados de trabalho, manufatura, construção de moradias e mercados financeiros nos próximos meses. Como falamos anteriormente, antes de apontar para vocês a situação dentro do gráfico, esse é o indicador, um índex, melhor dizendo, que traça para a gente a atividade econômica futura, tentando, então, prever qual que é a situação econômica nos próximos meses dentro dos Estados Unidos. E a situação, como vocês podem visualizar, não está bem positiva aqui, como esse índex traz para a gente. Então, por mais que, por um lado, seja positivo dentro do mercado dos criptoativos, por meio desse dado relacionado aos mineradores, pensando em uma continuação de alta para os próximos meses, em contrapartida, mesmo em meio ao arrefecimento da inflação, mesmo em meio ao mercado de trabalho ainda bem positivo, alguns outros pontos ainda acendem um sinal de alerta. E é por isso que é importante entender que esse período não é um período de fomo, não é um período de e vou comprar tudo que eu posso e não vou ficar de fora. Agora é lua, Bull Run chegou. Pelo contrário, ainda temos um longo caminho a percorrer. Na minha visão, ainda estamos em um período de bear market, ainda estamos em um período de ciclo de alta de juros, e acredito que quando isso acabar, possivelmente os juros ficarem estabilizados, e então começarmos a ter projeções mais positivas dentro do macro, aí sim poderemos ter expectativas maiores para o mercado dos criptoativos. No entanto, para você que está aqui para o mercado dentro do período de longo prazo, nada a temer, para mim, na minha visão, é um momento de acumulação, é um momento propício para adquirir projetos que estejam aí dentro do seu radar e que possam vir a prosperar na próxima Bull Run, no próximo ciclo de alta. A gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, peço a você que confira aqui todos os links da descrição desse vídeo, temos a nossa parceira Bybit, aqui onde você pode operar, tanto no mercado de opções, tanto no mercado de perpétuos, e até mesmo comprar criptoativos em mercados spot, temos a nossa parceira Cashfort, para você viver com seus criptoativos longe de exchanges, fazer a sua própria custódia, comprar a sua carteira fria, e a SportsBet também, parceira dentro do ramo de apostas esportivas, com criptoativos, inclusive com um pouquinho de Web3, onde você pode criar a sua conta utilizando a sua MetaMask. Vou me despedindo por aqui, agradeço a você que ficou comigo, deixe um seu comentário se possível, se você acredita numa continuação de alta, ou então num possível movimento de baixa, e eu vejo vocês no meu próximo vídeo.